A Zontes lançou uma nova família de motos em 500 cilindradas, já mostrei pra vocês a T500 e por aí foi, mostrei ainda modelos em 200 cilindradas, temos vídeos aqui no canal contando tudo, mas eu quero mostrar hoje pra vocês a nova aventureira das Zontes em 500 cilindradas, uma Zontes 501G ADV, moto pra brigar e com a XC de vida Honda, tá gente? Ficou bem bonita, bem completa e a gente vai trocar uma ideia sobre esse modelo a partir de agora, mais precisamente, tá? Tem ainda outras motos, outras scooters em 500 cilindradas, a gente vai dar uma pincelada também, mas o foco vai ser no modelo aventureiro, uma moto que chamou bastante a minha atenção, vamos lá? Bãozinha pra cima, inscrição no canal, inscrito, ganha desconto na contratação no seu seguro, fala com a Pioneer, link tá aqui embaixo, bora ver a ADV das Zontes em 500 cilindradas, topzera, hein? Uma baita de uma scooter, gente, pneuzão de uso misto, roda raiada com pneu sem câmara, legal demais, né? Temos aí disco duplo na dianteira, suspensão invertida, aparentemente aqui um bom curso, lâmpadas auxiliares, um protetor de carenagem já de fábrica, mais acima um visual que lembra bastante a ADV da Honda, hein? Lembra bastante a ADV da Honda, inclusive temos ali uma bolha ajustável, painelzão no estilo tablet, proteção para os punhos, temos espaço pra você pilotar em 90 graus ou esticando a perninha Mais atrás um escapamento gigante, ficou enorme, né? Gostei do banco, aparentemente aqui um banco com bastante conforto, apoio pra lombar, o garupa não tem lá muito espaço, mas dá pra ver que tem uma espuma legal no banco Grafismo ficou bacana, de muito bom gosto, mas ficou bem, bem, bem a ADV da Honda, hein? Dar aquela olhadinha pro coleguinha aí, ó, desenha lá, faz um negócio parecido De fato uma scooter que me chamou muita atenção, gente, gostei do visual, achei bem bacana Iluminação toda em LED, os modos de pilotagem e o motor monocilíndrico, né? Interessante o motor monocilíndrico das Hondas, deve vibrar bastante, é o que a gente espera, o que a gente imagina, né? Tanque bom com 17 litros de capacidade e ela alcança até 175 km por hora Em relação à licença A2, ela deve gerar aqui 47 cavalos de potência, mas em outros mercados ela pode até subir um pouquinho aí a cavalaria Em relação ao torque, são 5,4 kgfm, moto que brigaria aí com as principais de mercado, né? Com as principais aí da categoria A Honda se lançou ainda outras scooters, né? Que você vai vendo aí no decorrer do vídeo 501E, lembra bastante o modelo em 350 cilindradas, que vai ser inclusive lançada aqui no Brasil A 501H mais esportiva, 501K, modelo mais touring E a 501G ADV, a minha predileta entre todas elas Logicamente os modelos trarão dois modos de pilotagem, a chave inteligente Toda a tecnologia das Hondas que a gente vê aí em praticamente todas as motos, né? Essas motos também serão equipadas aí com todos os acessórios, sem dúvida nenhuma E aí, uma ADV 500, quanto valeria? Quanto custaria uma moto dessa aqui no Brasil, por exemplo? Não sei dizer, mas provavelmente, certamente, será bem mais em conta do que a XC de V da Honda Que é um modelo bem caro atualmente, né? Que é uma baita de uma nave também, gostosa de imagem de pilotar Traz o câmbio DCT, que é um diferencial, né? Você sente a reduzida, sente a aceleração Essa escuta é das Hondas, por exemplo O câmbio seria CVT Você apenas acelera, sente o motor Indo embora Já no DCT, você tem toda uma experiência como se fosse um câmbio tradicional, né? Sente a moto reduzindo, sente a moto trocando as marchas É um câmbio inteligente que se adequa à sua forma de pilotagem Então é muito bacana, de fato, o câmbio DCT da Honda E essa aí, uma baita de uma inspiração na X aí de Vina Mas ficou bonita, ficou bacana, ficou bem equipada E agora a gente espera, né? Bora ver se, de fato, as Hondas vai lançar aí A sua linha de 500 cilindradas no Brasil Se vamos chegar, de fato, às motos em 350 cilindradas As escutas, estamos de olho O mais importante é que os lançamentos estão saindo Primeiramente lá fora E depois a gente torce para que eles cheguem por aqui no Brasil também A gente vai se falando, tá? A missão do canal é mostrar as novidades E quando elas chegarem, estaremos aqui acompanhando todos os detalhes Fechado? Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo Por aqui seguimos Beijo grande Beijo do Bill